Bom, pessoal, ao meu lado aqui, Felipe Canale, que é diretor regional sênior Brasil e México da Proofpoint. Ele que acabou de participar de um dos nossos painéis sobre conscientização. E, Canale, mês de outubro não poderia ser diferente. Foi muito bom ouvir essa troca de ideias, informações. Eu queria que você reforçasse o que você até falou no painel, a importância de falar sobre o assunto e, principalmente, praticar a conscientização, ainda mais em cibersegurança. Exatamente. É que, durante muito tempo, a segurança era só uma preocupação da área de TI, da área de segurança. Acho que está claro para todos que, hoje, segurança tem que permear por toda a empresa. Então, a única forma que a gente tem de conseguir fazer com que esse aculturamento de segurança vá para a empresa é que você tenha esse plano, uma plataforma que ajude na conscientização de segurança em todos os níveis, em todos os segmentos da empresa. Maravilha. E você falou também que, para os usuários que estão nos vendo e passam por essa necessidade, que vocês têm uma plataforma. Eu queria que você falasse sobre essa plataforma, para quem se interessar. Já é ótima aí que a Proofpoint pode ajudar, né? Exatamente. A plataforma que a gente tem de conscientização, ela também é atrelada à nossa plataforma de mitigação de riscos. Por quê? Porque o foco dos atacantes, hoje, não é mais a empresa em si, são as pessoas. Então, a única forma de você proteger a empresa é protegendo e olhando para as pessoas. Então, se a pessoa tem a conscientização dentro dessa plataforma, ela consegue ter treinamentos super rápidos, você consegue ter treinamentos em português, dedicado a cada um dos seus segmentos, né? Porque quando você fala com RH, você tem que falar com o idioma. Quando você fala com o financeiro, comercial, etc., é um outro idioma. Então, essa plataforma, ela é adaptativa para isso. E junto com a plataforma de proteção de dados, a gente consegue garantir a proteção das pessoas, das credenciais, da identidade das pessoas, aliada a essa conscientização, que ela consiga entender que ela realmente está, possivelmente, recebendo uma ameaça externa de um fornecedor, de um parceiro ou de um determinado cliente. Essa é a ideia da plataforma. Maravilha. Canari, mudando um pouco o tópico, a gente vive um cenário, infelizmente, de muitos incidentes, né? Várias empresas estão sendo afetadas. Eu queria que você falasse o que merece mais atenção dos CISOs para 2024 em termos de desafios mesmo. Aquilo que eu te falei, eu até falei no painel, né? Como é que você prioriza os seus investimentos de segurança para o ano seguinte? A melhor forma de você priorizar investimentos em segurança hoje é você aliar a sua estratégia ao negócio, né? Se você olhar aqui no evento, você vai ter N fabricantes, N empresas, N tecnologias, N produtos. Tá, o que eu compro? O que vai me ajudar? O que vai realmente trazer um benefício para a minha empresa? Você tem que sentar com a área de negócio e ver como é que você vai priorizar esses investimentos, né? No nosso caso, eu acho que a proteção às pessoas, aos dados de as pessoas, é o ponto primordial, né? Se você consegue identificar que um desvio de comportamento daquela pessoa pode trazer um malefício para a empresa e você tem essa visibilidade, você reage mais rápido e consegue evitar um prejuízo maior para a empresa. E se as pessoas estão conscientizadas desse problema, você também ajuda a empresa a minimizar esses efeitos. Então, assim, mas de novo, no final, você tem que olhar para o negócio da empresa e atrelar a segurança ao negócio dela. E falar cada vez mais sobre o assunto, é claro. Exato, e falar num idioma simples, porque nós profissionais de segurança temos uma característica de falar de segurança como se todo mundo fosse expert em segurança, né? Com terminologias, com letras, que nem todo mundo entende. Então, quando você vai falar com a empresa como um todo, você tem que falar num idioma que seja simples, que todo mundo entenda qual é o problema que a empresa pode passar e como é que a empresa está se protegendo para que isso aconteça. Maravilha, então, Canale. Obrigado mais uma vez pela parceria. Parabéns aí pela sua participação. E para você que quer rever esse painel, que justamente o Canale participou junto com outros líderes do mercado, é só acessar o canal da TV Security no YouTube, diretamente do Congresso Security Leaders, Bruno Silva.